Eu estou aqui no stand da Copervis, aqui na segunda Profitex, e aqui ao meu lado está o Rogério, que vai nos explicar um pouco mais sobre o que a Copervis traz esse ano para a segunda Profitex. Bom dia, Rogério. Bom dia. Bom, especialmente esse ano, nós estamos com o stand aqui apresentando mais a questão já das inscrições, porque a edição passada da Profitex foi posterior às inscrições do vestibular. Como esse ano a Profitex, um dos objetivos já foi antecipar para que o aluno faça uma análise geral dos cursos e chegue até o nosso stand, que sempre é muito procurado esse ano mais ainda, chegue até o nosso stand, então tire as dúvidas. Então, uma das principais dúvidas que o pessoal tem chegado aqui no nosso stand é exatamente o período de inscrições. Então, a gente já tem a publicação do nosso edital, o período de inscrições é de 2 de julho a 10 de agosto. Algumas outras dúvidas é referente também como que eu vou proceder na questão da isenção. Então, nós temos o período de 2 a 6 de julho, que é onde o candidato vai entrar com o cadastro para que solicite a isenção. E, posterior, a análise da isenção, que é através do cadastro único, a gente tem um retorno. Então, a gente publica o resultado das isenções e a gente também sempre deixa claro que o resultado das isenções não é a inscrição dele no vestibular, e sim que ele está com a sua inscrição, que ele pode fazer sua inscrição através da isenção. Então, ele pode optar pelo curso, além de outras dúvidas referentes ao sistema único e o sistema seriado. Mais na questão do sistema seriado, que eles têm algumas dúvidas quanto, ah, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Como exemplo, ah, estou fazendo a prova 1 no seriado, eu posso fazer esse ano a prova 1, a 2 e a 3, concomitantemente. Essas dúvidas, então, são as dúvidas mais frequentes que a gente está aqui para resolver os problemas, então, dos candidatos. Bom, estamos aqui também com duas alunas do ensino médio, a Paola e a Lauren, e elas vão fazer umas perguntas para o Rogério sobre o vestibular. Então, Paola, qual é a sua dúvida sobre o processo seletivo? Eu queria saber se no final do ensino médio, no terceiro ano, eu posso fazer a redação tanto pelo PS1 quanto pelo vestibular normal? Então, Rogério. Ok, essa é uma pergunta também bastante frequente, porque quando nós tínhamos o PEIS, né, o pessoal fazia o PEIS e há um tempo atrás ele poderia optar e fazer tanto o vestibular ou o PEIS. Agora, como as provas são concomitantemente, né, então a prova é a mesma, tanto do único quanto do seriado, tu vai estar fazendo, tu vai ter que optar por qual das provas tu estás cursando, né, Por exemplo, tu fez a prova 1 num ano, a prova 2 no outro ano, e aí, no momento que tu vai fazer a prova 3 no último ano, tu vai ter que se inscrever no seriado ou no único. Se tu te inscreveu pelo seriado, vai chegar um ponto que a prova 3 tu vai ter que optar. Então, na própria prova 3 que tu vai optar, tu já vai estar optando pela redação, ou seja, tu se inscreveu no seriado e no único. Então, no seriado, tu vai fazer somente a prova 3. No único, tu vai fazer a prova 1, a 2 e a 3. Quando chegar na 3, tu vai ter que optar, porque é a mesma prova. Então, isso tu vai fazer pelo único ou pelo seriado. Automaticamente, a opção tua também vai ser pela redação, porque como tu optou, por exemplo, a prova 3 ser pelo seriado, a redação vai ser também pelo seriado, no caso. Estamos aqui também com a Lauren, que é colega da Paola, e ela também tem uma dúvida. Quais são os temas levados em consideração na escolha do tema do vestibular? Perdão, da redação do vestibular. Eu não entendi a pergunta. Voltando na pergunta, não. Os quesitos levados em consideração para a escolha do tema da redação do vestibular. Vamos lá, então, Rogério. A escolha do tema do vestibular, no geral, ela leva em conta temas recentes, né? Mas, recentes que eu digo assim, naquele ano, no ano que foi escolhida a redação, o tema da redação, se tem o tema antes da prova, períodos antes da prova, ou seja, há um tempo atrás, se falava em que, ah, como isso aconteceu recentemente, a prova, não vai acontecer, esse tema já está descartado. Hoje não, então, hoje não se descarta nenhum tema, porque o tema da redação, ele é definido semanas antes do vestibular. Então, pode acontecer temas bem recentes, bem próximos do acontecimento do vestibular, não se descarta, então, também da escolha do tema. É, é mais isso aí. E aí E aí